Olá, eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e nesse vídeo eu quero conversar com você, que talvez se descontrole com a comida, tenha episódios de compulsão alimentar e também talvez tenha uma mãe narcisista. Isso mesmo, muitas pessoas que padecem com descontrole alimentar carregam o histórico de uma relação difícil, uma relação conflituosa com a sua mãe. A gente vai falar sobre isso agora, você vai poder descobrir se de repente é o seu caso, se você tem uma mãe narcisista, se a sua infância, a sua adolescência foi muito marcada exatamente por ter uma mãe com esse perfil e você poderá inclusive entender melhor o que acontece com você. Uma vez que você tem mais autoconhecimento, uma vez que você tem mais elementos sobre a sua história, você potencializa, você amplia também os recursos para que você lide de forma consciente com o que te atrapalha, com o que interfere, com o que incomoda e dificulta o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio, o seu bem-estar nas relações e situações de vida. Vou pedir que você possa curtir esse vídeo, que você comente também ao final dele e compartilhe. Compartilhe com pessoas do seu meio, sejam familiares, sejam amigos, grupo da família, enfim, compartilhe com pessoas que talvez tenham uma relação com a mãe ou tiveram uma relação bastante conflituosa, delicada e difícil. Antes de eu compartilhar aqui com você alguns tópicos, alguns traços muito característicos de um perfil de uma mãe narcisista, é importante que a gente tenha consciência, né? O que marca a passagem para a nossa vida adulta é a gente descobrir que os nossos pais, nossas mães e os nossos pais não são super-heróis, não são mulheres maravilhas e não são super-homens, né? É muito comum quando a gente, quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes, a gente enxergar nossos pais como eles não erram, o que eles falam é verdade, né? Meu pai falou, a minha mãe disse, a minha mãe pensa assim. E a gente defende, a gente acredita demais. Mas, quando a gente cresce, quando nos tornamos adultos, é o momento que necessariamente se espera que os filhos percebam que os pais têm as suas questões emocionais, que os pais têm as suas dificuldades, têm as suas confusões internas e não são esses super-heróis que a gente acreditava na infância e na adolescência que são infalíveis, né? Então, esse é o primeiro ponto, eu espero que você que está desse lado já tenha percebido, na condição de adulta e adulto que você é, que seu pai e sua mãe também têm as suas dificuldades pessoais. Eles são pais, eles são mães, são pais, mas eles também estão aqui no processo contínuo de evolução, desenvolvimento e carregam as suas dificuldades. Mas vamos lá, vou agora apresentar para você aqui os pontos que caracterizam uma mãe narcisista. Primeiro ponto, uma mãe abusiva. Isso mesmo, uma mãe abusiva é aquela que usa do seu poder, da condição de mãe, ela estabelece as suas regras e ela quer dominar a relação. Então, tem uma distância muito grande da mãe com os seus filhos. Ela tem um pouco de dificuldade de se colocar de igual para igual. Mães abusivas, elas se colocam numa condição de superioridade. Elas querem dominar a relação. Elas têm regras muito claras, regras difíceis para serem seguidas. A gente nota esse abuso muitas vezes na forma verbal, na forma física. Na forma física pode ser as gerações mais antigas, como a minha geração, talvez hoje seja em menor grau. Mas as gerações passadas, mais antigas como a minha, a gente sabe que tem muitas crianças que apanhavam dos seus pais, castigos. Então, é uma forma abusiva de marcar um poder, uma dominação. E os maus-tratos verbais também, isso acontece muito. Maus-tratos psicológicos, então tem abuso psicológico, tem abuso da palavra e tem abuso físico. Como, por exemplo, bater em seus próprios filhos, apanhar crianças e adolescentes que apanharam muito dessas mães abusivas, que tinham ali uma condição de superioridade, de domínio, com regras muito rígidas nessa relação. O segundo ponto é, uma mãe narcisista, elas são donas da verdade. São mães que têm uma enorme dificuldade em, em, se perceber como culpadas ou responsáveis por algo que aconteceu. Então, elas não pegam culpa, elas não se colocam como responsáveis, elas sempre colocam a culpa ou a responsabilidade em outras pessoas. Elas são donas da verdade. O que elas dizem está dito, não se questiona, não se deve bater de frente, né? Porque eu disse, eu sei. E elas têm muita dificuldade de se admitirem ali, como seres humanos, que podem falhar, que podem, alguma coisa não saiu do jeito que eu queria. Não, elas não se sentem culpadas e elas não se colocam como responsáveis. A culpa é sempre do outro, a responsabilidade é sempre do outro, nunca delas. Sabe aquela mãe cheia de razão? Sabe aquela pessoa que é dona da razão? Talvez possa ser o caso da tua mãe. Ela é dona da razão, dona da verdade. Esse é um traço da mãe narcisista. Terceiro ponto, problema de identidade. Por trás de uma mãe narcisista, sempre existe uma história muito difícil com a própria mãe. Sim, possivelmente uma mãe narcisista, ela carrega uma história sofrida de abandono, de negligência. Teve uma mãe que foi muito carrasca, foi muito difícil. Teve uma ausência, na grande maioria das vezes, de cuidado, de atenção e até mesmo de afeto. Mães que têm essa questão, carregam em suas histórias esse problema de identidade, elas buscam o reconhecimento, elas buscam um amor, o reconhecimento a qualquer forma. No fundo, no fundo, essas mães narcisistas que têm esse problema de identidade, elas carregam um sentimento de vazio sem tamanho. Então, é importante que você reconheça, que você saiba como que foi a história da tua mãe com a mãe dela. Será que foi uma história difícil? Será que a tua mãe teve uma mãe que a abandonou, que não cuidou adequadamente, teve negligência, teve maus tratos, teve dificuldade de entregar afeto, amor, carinho, cuidados? Pode ser que sim. E esse é um traço de uma mãe narcisista também. Próximo ponto, autoestima frágil. Sim, uma mãe narcisista, no fundo, no fundo, ela não dá o braço a torcer, ela não dá o braço a torcer, mas ela busca o reconhecimento, ela quer ser admirada, ela quer ser querida, ela se magoa muito facilmente. Será que a sua mãe tem esse perfil? Será que a sua mãe é uma mulher que se magoa muito fácil? Qualquer coisinha, ela já está magoada, já está chorando, já está numa condição de queixosa, de reclamona, muitas vezes até te fazendo sentir culpada. Agora, tem aquelas mães que elas se magoam facilmente, mas elas não expõem isso de maneira clara. Talvez possa ser a sua mãe também. Na frente, é valente, é corajosa, está firme e forte, mas no fundo, no fundo, ela está magoada. Essa mãe, na grande maioria das vezes, ela busca, de uma forma que pode ser até meio torta, o reconhecimento, ela quer amor, ela quer admiração, porque no fundo, ela tem uma grande dificuldade de ter amor próprio. Amor próprio, isso mesmo. São mães que não têm empatia, são mães que não colocam, se colocam na sua condição, então elas tendem a ser mais rudes, serem mais radicais, serem mais enérgicas, mais rígidas, elas têm uma imensa dificuldade de ter empatia. Empatia nada mais é do que a condição de eu me colocar na sua situação. Então, algo aconteceu na escola, você passou uma vergonha, você teve uma timidez, alguma coisa aconteceu, ela não quer saber, ela não se coloca na condição do filho, daquela criança, daquele adolescente. Essa empatia não acontece com uma mãe que tem características de narcisista. São mães perfeccionistas, elas têm uma expectativa super elevada, super elevada, então você pode ter tirado ótimas notas, você pode ter tido uma promoção no trabalho, ela vai falar, não é mais do que a sua obrigação. Você tirou nove, você deveria ter tirado dez, como que você não trouxe um dez para casa? Você só estuda? Ah, você passou aí, foi promovida no trabalho? Mas, não é mais do que a sua obrigação, né? Todo mundo consegue o que você conseguiu. Elas têm muita dificuldade de reconhecer, de parabenizar, de elogiar, até mesmo seus avanços, as suas evoluções na vida, em qualquer instância. São mães que, na grande maioria das vezes, vivem de aparências, aparências, é, vivem de aparências. O que é isso? Elas não aparentam que estão tristes, que não estão no bom dia, elas colocam uma máscara, né, perante os demais, exatamente aqueles que estão fora de sua casa, nos colegas de trabalho, amigos, pessoas que têm menos contato, então está sempre ali na pose, né, pode estar mal, pode estar com problema, não, mas está tudo bem, está tudo ótimo, vive muito de aparência. São mães que muitas vezes não cumprem o que promete, falam uma coisa, falam que vão fazer determinada coisa, falam que vão mudar, enfim, elas não cumprem, de maneira que os próprios filhos, crianças, adolescentes, ou até mesmo adultos, falam, nossa, minha mãe fala, mas ela não segue, a minha mãe falou que ia fazer, mas ela não faz, eu já nem confio no que a minha mãe fala, porque ela fala, mas depois ela abandona, ela muda de ideia, então isso fragiliza muito a relação de confiança, como a mãe narcisista, porque nem sempre, o que ela promete, o que ela fala, ela cumpre, ela faz. Mais um ponto a ser considerado, ela não pede desculpa, ela atrasou com você, ela pisou na bola, aquela mancada, aquela mancada, de um tamanho descomunal, ela não vai pedir desculpa, são mulheres, são mães, que tem uma extrema dificuldade de se desculpar. Agora eu vou ler para você, algumas falas que eu separei, que são bem comuns, comuns de mãe narcisistas. Vamos ver se você já escutou algumas dessas falas, dessas frases, ou até mesmo, ouviu talvez uma outra coisa, mas que é muito próximo do que eu vou ler para você. Vamos lá. São mães que dizem assim, como você é egoísta, você só pensa em você, quer dizer, quando você começa a se cuidar, quando você começa a dar atenção para você, ela vem e te cutuca, fala que você é egoísta, que você só está pensando em você. E é claro que nessa hora você fica em dúvida, será que eu estou mesmo? Será que eu sou egoísta? Será que você já ouviu isso na sua vida? Você sempre foi chata, por isso que ninguém gosta de você. Então, essa mãe, ela faz uma crítica, ela aponta um traço em você, ela faz você acreditar. Você sempre foi chata, você sempre foi burra, você sempre foi mais lerda, você sempre teve dificuldade de relacionar com as pessoas, você sempre foi gordinha, por isso que as pessoas não gostam de você. Você não valoriza nada do que eu faço. Então, essas mães, elas gostam muito de jogar na cara alguma coisa que elas tenham feito, ou toda a educação, todo o cuidado que elas deram na condição de mães, elas jogam na cara. Você nunca me dá valor. Você não dá valor para a mãe que você tem. É culpa sua que eu sou infeliz. É culpa sua que eu tenho a vida que eu tenho. Se você não tivesse nascido, eu não teria passado por isso. É culpa sua que o seu pai me traiu. Ela aponta alguma culpa, quer dizer, alguma coisa não está acontecendo na vida dela, por quê? Por quê? Porque é culpa sua. Só tive você porque o seu pai quis. Eu não queria ter filho. Você só nasceu porque o seu pai ficou falando que queria muito ser pai. Ou então, ah, você foi um acidente, eu não estava planejando o teu nascimento. Aconteceu, você não foi planejada. Ah, você só me causa problemas. Quanto desgosto você me causa. Onde será que eu falei na sua educação, hein? Ela te faz sentir de uma maneira péssima, não é? Quando ela aponta isso para você. Ah, a sua irmã é tão bonita, a sua irmã é tão inteligente, a sua irmã deu certo no trabalho. Ó, a sua irmã não teve dificuldade para passar no vestibular. Olha a sua irmã como tem tantos amigos. Você, você, você não tem jeito não, você não tem nada disso. Ou seja, são mães que muitas vezes comparam os filhos, claramente comparam destacando o filho e colocando você numa condição inferior. Ah, você só passou na faculdade porque é fácil, você só conseguiu esse emprego porque todo mundo consegue. Ou seja, não reconhece nada dos seus avanços, das suas prosperidades, dos seus desenvolvimentos. Você, você só tem porque todo mundo tem. Você emagreceu porque, ah, o que você faz, todo mundo faz. Aí como você é exagerada, você é sensível demais, você é muito mole, por qualquer coisa você chora. Difícil, você não sabe nada, difícil foi a minha vida, você tem do bom e do melhor. Difícil foi a minha vida, você é mole, você é frágil, você é fraca. Quer saber de uma coisa? Você só está viva do jeito que você está aí porque eu cuidei de você. Se não fosse eu cuidando de você, você não ia ter nada do que você tem. Se não fosse eu que fui sua mãe, você ia ver como você ia estar. Pois é, minha gente, aqui estão alguns traços comuns de mães narcisistas. A gente pode caracterizar uma mãe narcisista pautando nesses traços comuns. Eu coloquei aqui algumas falas que são falas também que se repetem nessas relações de mães narcisistas. E o quanto muitas vezes pessoas com mães narcisistas elas acabam buscando refúgio na comida. Elas anestesiam essa dor, esse sofrimento emocional comendo. Muitas vezes isso começa na infância. A criança já pititica, pequenininha, ela percebe que quando ela come ela tem uma sensação de prazer, ela tem uma sensação de alívio, é uma forma dela se entorpecer, dela se anestesiar dessas emoções, desses sentimentos que doem tanto. Agora, quero apresentar aqui algumas consequências pra gente finalizar esse vídeo, consequências de ter uma mãe narcisista. Muitas pessoas que têm mães narcisistas, elas tendem a ter relacionamentos disfuncionais. Então, tem uma relação, tem um casamento que não vai bem, tem um namoro que só tem encrenca, tem briga, tem conflito, não consegue parar com ninguém, são pessoas que se sentem inseguras, frágeis. Elas têm uma relação de amor próprio, um amor próprio muito prejudicado, um amor próprio muito enfraquecido, muito empobrecido, eu diria. Elas não confiam nelas, elas não se acham interessantes, elas não se acham úteis, elas não se acham boas, então elas estão sempre se sentindo inferiores, na grande maioria das circunstâncias, se sentem inferior no trabalho, nas relações sociais, se sentem muito mal com elas mesmas, e acabam tendo um grande sentimento de culpa, porque com uma mãe dessa forma, com essas colocações que eu fiz, acontece de você não ter um vínculo de afeto, de amor, tão grandioso com essa mãe, e exatamente, uma vez que você não sente esse amor, como você vê nas relações, de outras pessoas, eu adoro a minha mãe, minha mãe especial, você começa a se comparar, você fala, mas eu não sinto tudo isso pela minha mãe, a minha mãe, eu não tenho essa relação tão forte e intensa de amor, e nessa hora, é muito comum você sentir que, puxa, eu tenho que gostar da minha mãe, eu deveria ser agradecida, eu deveria ter vontade de visitá-la, eu só visito por obrigação, eu só ligo para minha mãe por obrigação, vontade mesmo, eu não tenho nem de vê-la, de saber dela, o elo de ligação, o elo de afeto é muito frágil, e possivelmente você se sente com culpa por isso, e distanciamento emocional, uma consequência é esse distanciamento emocional, você teve tanto choque emocional na tua infância, adolescência, então quando a gente está se desenvolvendo, essas relações iniciais que nós temos, elas são muito importantes e impactantes, talvez você tenha entrado com tanta emoção, entrado em contato com tanta emoção difícil, que hoje, muitas vezes, quando acontecem coisas, é como você se anestesia, você tem um distanciamento emocional, para algumas pessoas pode parecer frieza, para algumas pessoas pode parecer que você não está nem aí, na verdade você está se distanciando como uma forma até mesmo de se proteger, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha te feito sentido, que você possa assisti-lo mais de uma vez, que você possa pensar e reconhecer, será que você tem uma mãe narcisista? Será que muitas vezes você comeu ou ainda come exatamente por não saber lidar com essa mãe? É importante que você tenha esse conhecimento, é importante que você busque ajuda e que você possa ficar em paz com você, porque ter uma mãe narcisista nem sempre é tão fácil. Peço para você o seguinte, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que tem problemas com as suas mães, pessoas que comem sem controle, pessoas que padecem de compulsão alimentar, pessoas que talvez você está pensando aí, ah, esse vídeo vai cair muito bem para minha colega de trabalho, vou colocar esse vídeo no grupo de amigas que eu faço parte. Compartilha, quando a gente compartilha, a gente ajuda o próximo numa grande corrente do bem. Deixa um comentário aqui para mim, me conta se você se identificou, será que você tem uma mãe narcisista? Será que é o seu caso? Será que é por isso que muitas vezes você desconta na comida? E se você não for assinante ainda do canal, esse é o momento de você ativar o sininho para garantir o recebimento de vídeos novos assim que eles forem publicados por aqui. Curte, comenta, compartilha e assine aqui o canal. Um grande abraço e a gente se vê muito em breve. Até lá! Tchau, tchau!